Duas perguntas que você precisa responder quando você está fazendo uma ligação fria para tentar conectar com o prospect. Se você não sabe quais são essas duas perguntas, esse vídeo é para você. Tiago, estou ligando, estou tentando, mas ninguém me dá atenção, ninguém me escuta. Eu não consigo avançar na minha prospecção. O meu cold call simplesmente não funciona. Bom, cada vez mais a gente vê o cold call funcionar menos. E não é a ligação em si o ápice da história, é o que você fez antes para se preparar. Mas basicamente o que você tem que pensar quando vai fazer uma ligação fria é que você está respondendo duas perguntas para o teu prospect. Primeiro, por que escutar o que essa pessoa tem para me dizer? E segundo, por que se importar com o que essa pessoa tem a dizer? Você precisa superar essas duas objeções que estão na cabeça da pessoa que você está prospectando porque se você não superar, você não vai conseguir avançar. Bom, a primeira delas, por que escutar? Você imagina lá, o cara está em casa trabalhando e tal, e aí do nada toca o telefone e ele olha assim um número que não conhece. Então já começa, vou atender ou não vou? Normalmente a gente pensa assim, será que é aquela operadora de telefonia? Será que é o banco tentando me vender alguma coisa? Ou será que é algo relevante para mim? Vamos considerar que a pessoa atendeu e começou a falar. Bom, esses primeiros cinco segundos você tem por objetivo mostrar para essa pessoa o porquê que você está falando com ela. Existem algumas técnicas que funcionam muito bem, mas o ponto muito importante é você falar com calma e ser claro. Então assim, eu gosto muito de começar uma ligação de conexão, seja outbound ou seja inbound, deixando claro. Bom, educação, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem está falando é o Thiago da Growth Machine. Dá uma pausa para a pessoa processar lá dentro. Thiago, Growth Machine... Então, eu estou te ligando porque, se for um cold call, porque eu percebi no seu LinkedIn, é muito bom você ter um gancho de conexão. Quais são os bons ganchos para a gente conectar? Uma mudança de função recente, um novo projeto na empresa, uma aquisição nessa empresa, uma notícia relevante na mídia, uma contratação de um novo colaborador, a conquista de um cliente do mesmo segmento. Você tem que achar uma justificativa. Você tem que, primeiro, ter um contexto. O que mais irrita a gente quando uma operadora de telefonia liga? Os caras querem te empurrar um telefone, não sabem quem você é, não pesquisaram sobre você, não analisaram nada e simplesmente estão tentando te empurrar a goela abaixo. Quando você joga um contexto, você está usando um gatilho mental muito importante, que é a justificativa. Toda vez que você tem um porquê de alguma coisa que está sendo feita, existe uma chance muito maior da outra ponta receber isso. Então, Lucas, eu estou te ligando porque eu reparei no LinkedIn que você assumiu recentemente a operação dessa empresa. Eu fiquei imaginando, poxa, quais devem ser os desafios do Lucas nesse momento e como recentemente eu ajudei uma empresa do mesmo segmento, eu queria entender se hoje a gente consegue te ajudar de alguma forma. Então, assim, você já deixou claro o porquê você está ligando. Próximo passo é você criar a curiosidade na outra ponta do porquê prestar atenção no que você está falando ou porquê continuar nessa ligação. E aí, basicamente, você tem que mostrar o seguinte. Primeiro, que você entende quais são os desafios e os problemas que essa pessoa está passando. Segundo, que você tem uma informação relevante que pode fazer a diferença na vida dele. E terceiro, que você tem propriedade sobre o assunto que você está entrando em contato, que você está falando. Então, o porquê se importar é, Cara, eu vou te ajudar a chegar em um patamar diferente do que você está hoje e eu vou fazer isso porque eu já ajudei a empresa X, Y e Z a ser melhor. Com essa estruturação, você resolve definitivamente os dois principais problemas. Tenha atenção, porque pode ser que você não esteja ligando num bom momento. Eu gosto sempre de tentar ver. Cara, é um bom momento, você pode falar agora. Muitas vezes eles vão falar, não, não é, me liga depois, me manda um e-mail e tal. Mas assim, não desiste. Você vai falar assim, hum, tá legal, não é um bom momento agora. Mas qual hora você teria disponível para falar comigo? Eu só preciso de 15 minutos. Dependendo de como você colocar esses 15 minutos, a pessoa vai até falar assim, tá bom, fala logo aí e tal e me diz o que você quer. Se não tiver jeito, agenda, cumpre o horário, só não esquece de fazer o follow-up no tempo certo. Quero que você coloque isso em prática agora dentro da tua prospecção outbound e depois volte aqui e comente se isso te ajudou ou não. Ainda não está inscrito no canal? Marca aqui, se inscreve, marca no sininho para ser notificado. Vídeo novo diário para te ajudar a vender mais. Então, eu preparei um curso gratuito de como estruturar uma prospecção outbound, um fluxo de cadência, que é como que você estrutura a cadência de prospecção para se conectar e melhorar a sua taxa de prospects para conexões e reuniões agendadas. Estou deixando o link no primeiro comentário. Se inscreve lá e vem comigo!